Olá, está precisando desfocar o bolso de uma pessoa ou objetos em foto e não sabe como? Eu vou mostrar para vocês aqui uma solução bem simples e muito prática usando apenas o programa de edição de vídeo CapCut para PC. Se você ainda não tem esse programa instalado no seu computador e gostaria de instalar para testá-lo, vou deixar o link na descrição de um vídeo que eu mostro como baixar e instalar. E é um vídeo muito rápido aí de apenas 1 minuto e 30 segundos. Já estou aqui com o meu CapCut aberto, adicionei aqui uma foto, se eu der um play aqui você vai ver que não tem movimento nenhum, é apenas uma foto mesmo e aí eu vou usar essa foto aqui como exemplo, dá algumas formas de você desfocar a foto aqui. Bom, primeiro é desfocar o bolso de uma forma muito rápida, se for apenas uma pessoa aqui, basta você vir em efeitos, venha na opção aqui de efeitos de corpo, basta clicar aqui e você tem a opção mascarar. E aqui tem a opção cara de mosaico, basta pegar ele e jogar para cima da foto, automaticamente ele já censura essa foto. Observe que já ficou o rosto totalmente desfocado, se for apenas uma pessoa aí, ele faz isso rapidamente aí. Se clicou aqui fora, observe que sai a opção de desfocar aqui, basta clicar nessa opção de varia mágica, ele aparece. Aqui você tem a opção de intervalo, você pode diminuir aqui o tamanho ou aumentar. E aqui você tem o tamanho dos pixels, você pode diminuir os quadradinhos de pixels aí ou aumentar. Se você não quiser esse efeito, basta clicar com o direito do mouse aqui sobre ele e excluir. Mas se você quiser manter, só arrastar e jogar aqui para cima, pronto, você desfoca aí. Agora digamos que eu quero desfocar também algum objeto aqui, esse fone de ouvido que está aparecendo aqui. É algo que eu não quero que seja mostrado na foto, que eu quero compartilhar com alguém aí. Você vai clicar com o direito do mouse sobre essa foto, copiar, clicar com o direito do mouse aqui fora e colar. E aí bota ela aqui em cima novamente, pronto. Agora você vem na opção de efeitos, vem aqui na opção efeito de vídeo, dê um clique e tem a opção lente. Você vai clicar nesta opção lente aqui e você tem a opção desfocar. Mas já está para dentro do vídeo, se você quiser, pronto. Desfocou todo ele aqui, dê um clique fora, clique na foto novamente, vem na opção aqui em vídeo e mascarar. E aqui você tem a opção de dividir, ao clicar ele fica dessa forma, película, círculo, retângulo, coração, estrela. Você vai escolher o formato que você deseja aí. Nesse caso aqui eu vou escolher o círculo. Aqui você pode aumentar o tamanho dele ou diminuir. Se você for arrastar ele, você vem em vídeo básico. Agora sim você pode arrastar ele, se ele tiver selecionado aqui a foto, você arrasta e coloca em você. Que eu vou colocar bem aqui. Volto novamente em vídeo, máscara, eu quero posicionar aqui o tamanho dele. Diminuir o tamanho dele, eu diminuí. Pronto, agora vem em vídeo básico. Aqui eu arrasto e boto onde eu quero. Se eu precisar aumentar mais um pouco, eu posso vir aqui na opção posição e escala e aumentar. Então eu achei para vocês verem. Pronto, desfoquei. Se caso eu quiser trabalhar mais um pouco na força aqui desse desfoque, vem na opção aqui da varia mais, está aqui no canchão aqui, eu dou um clique. Aparecer essas duas opções porque eu já coloquei em uma foto aqui, o mosaico aqui. Mas tem aqui, efeito desfocar. Você clica e aí você pode diminuir a força dele. O mosaico está diminuindo aqui, se você precisar. Se você precisar aumentar, você aumenta aqui um pouco, beleza? Deixa eu excluir aqui, beleza? Deixa eu vir sobre isso daqui e excluir também. A outra dica que eu vou mostrar para vocês aqui ainda, é se vocês quiserem colocar outros ícones, basta você vir aqui sobre Sticks e aqui você vai escolher o que você pretende. Tem vários aqui, você vai navegando aqui e você vai ver o que você quer. Digamos que você quer colocar o coração, se não tinha baixado, clique em baixo e arrasta aqui para cima. Aqui, você colocou a açãozinha onde você quer. E aí pronto, você censura com o coração. Se for lá no fonezinho, você arrasta e coloca o coraçãozinho. Bom, então eu vou voltar aqui novamente em efeitos. Vou clicar aqui e vem na opção efeitos de cor. Vou pegar aquele cara de mosaico aqui e jogar sobre o vídeo. Pronto, ele já foi censurado aqui. Agora para salvar, né? Você clica nessas três barrinhas aqui. Vem exportar quatro parado. Aqui você vai dar o nome para ele. Vou colocar aqui foto. Aqui você vai escolher se você quer salvar. Vou colocar aqui na minha área de trabalho. Ok. A resolução, você vai escolher conforme a foto aí. Você pode botar aqui 1080, 720, 480. Como aqui o meu está em 4K, ele vai ficar em 4K. Se eu quiser diminuir para 1080, eu posso diminuir para 1080. E aqui você vai escolher o formato. Tem PNG, que ele fica muito maior aqui do que o JPEG. Você vai ver aí, tá? Qual deles vai ser melhor para você. Vou salvar das duas formas. PNG. Clico aqui em exportar. Ele salvou aqui, como também aqui na minha área. Essa mesma foto. Venho aqui novamente. Nesses três tracinhos. Exportar quadrado parado. Agora eu coloco aqui JPEG. E se você quiser que ele salve aqui também, basta marcar essa caixinha aqui. Importar projeto. E clique aqui em exportar. Pronto. Já veio os dois para cá, para a minha área de trabalho. Aqui estão eles. Vou abrir para vocês verem aqui. Bom, um está no formato PNG. E o outro está no formato JPEG, como você está vendo aqui. Beleza? Agora vamos comparar aqui o tamanho. Esse aqui está no formato PNG. Vou explicar com o direito mais sobre ele propriedades. Ele mostra aqui o tamanho de 2,5 MB. E o JPEG. Vamos ver aqui o tamanho. Ele está apenas aqui com o tamanho de 83,2 KVPS. Muito menor aqui em termos de tamanho para espaço, né? Que ele ocupa. Do que o JPEG. Do que o PNG. Então o JPEG fica muito mais leve se você precisar. Você convida no formato JPEG. Bom, então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham curtido a dica de hoje. Se você curtiu, não deixe aquele like para apoiar o canal. Se ainda não é inscrito, clique no botão inscreva-se logo abaixo e ative as notificações do YouTube que eu assinio para vocês receberem mais postagens aqui do canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.